Eu gosto do campo ao voar, mas também de futebol, sol e mar Eu gosto de mulheres regrindas, mas que sejam femininas e neigas Que ao olhar me faça um sonhar, que ao falar me ensine a viver Se você é assim, liga pra mim Transbordando de amor pra dar, mas com sede de receber Se você é assim também, liga pra mim meu bem Liga pra mim, liga pra mim, você Liga pra mim, liga pra mim Eu gosto da sofrimento bem, mas me conto um pouquinho também Eu gosto de filosofia, mas também um pouco de boimia Que ao pensar me faça um sentimento, que ao sentir me leve a pensar Se você é assim, liga pra mim Lábios que teimam de sorrir, quando os olhos insistem em chorar Se você é assim também, liga pra mim Liga pra mim, 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 liga pra mim Liga pra mim Amor! Amor! Amor!